Caio Induskar e Filmland Internacional apresentam O Clã das Divorciadas Uma comédia de Alil Vardar, dirigida por Alexandre Reinec Gênios e pilantras, roqueiros e sambistas, pirados, friques e doidões Um elenco de estrelas numa trama de sucessos e fracassos De lágrimas e gargalhadas entre sexo, drogas e MPB Um relato sem censura dos últimos 30 anos da nossa música Uma das maiores contribuições brasileiras à beleza e alegria do mundo Prepare-se para um som com muitos decibéis e 600 ml Kaiser Summer Draft, leve ao extremo Servimos a mais de 500 clientes globais e locais Nossas atuações se apoiam em princípios e valores Que se mostraram geradores de valor para nossos clientes Profissionais, colaboradores e a sociedade em um conjunto Sabemos que a televisão está sempre mudando E a tecnologia determina as expectativas do consumidor E hoje em dia esse consumidor espera o melhor MGM HD MGM MGM HD MGM HD